No primeiro momento, esse ano deve me abençoar muito porque me deu a possibilidade de voltar e de ver a sua graça nessa igreja. Porque eu nunca podia pensar em encontrar uma orquestra assim linda, depois de um ano. Acho que o trabalho que foi feito foi uma bênção, realmente uma bênção. Porque ninguém podia pensar umas coisas dessas. Mas eu fiquei maravilhado no primeiro dia que eu encontrei aqui na igreja, que os meninos estavam ensaiando. Eu cheguei aqui com o pastor Joel e escutando do lado e falei, não é possível isso. Um ano só, eles conseguem tocar assim, ah, esse é o para o Deus certo, porque não tem jeito, não tem como. E graças a Deus eu vejo que estão usando esses meninos, esses rapazes, para louvar Deus que merece. Eu, desculpa-se, falando um pouco mal, porque não estou um pouco enfrutando o português. Eu quero agradecer ao Senhor porque ele fez muito na minha vida. Me deu uma família, primeiro de tudo me salvou. Depois, o jeito que me salvou foi muito particular, porque eu não conhecia a igreja evangênica. Para mim era uma coisa estranha, na minha vida. E ele se usou de um brasileiro, a minha esposa. E ela me fez conhecer a igreja evangênica. E, graças a Deus, um dia, eu entrei. E Jesus me tocou com uma palavra muito simples. O pastor Jorge, meu pastor da minha igreja, em Roma, E, em que dia, falou uma coisa que eu fiquei agradando, falou. Jesus morreu na cruz para você. Não falou para nós, falou para você. Eu senti uma palavra direta no meu coração. Eu nunca pensei, na verdade, por um instante, que Jesus morreu para mim. Era uma coisa estranha, sim, Jesus morreu na cruz. Para a humanidade, uma humanidade, uma multidade de gente, outra gente. E, no dia, eu pensei, meu coração foi triste e feliz no mesmo momento. Triste porque só no mesmo momento eu consegui entender que Jesus morreu para mim. Feliz porque consegui entender, finalmente. E aí, a minha vida mudou.